Vou contar a minha história Comigo, Carlos Valente era pedroso Fazia o que eu mandava, subia sério de ação E toda vaquejada, eu era sempre campeão Ei, Lampião, Ei, Lampião O cavalo dele, mais relógio do meu sertão Ei, Lampião, Ei, Lampião O cavalo dele, mais relógio do meu sertão Era um cavalo batotado em toda região Comigo toda vaquejada, todo bom de aflição Um vaqueiro respeitado, eu era sempre campeão Tudo isso só por causa do meu cavalo Lampião Ei, Lampião, Ei, Lampião O cavalo dele, mais relógio do meu sertão Ei, Lampião, Ei, Lampião O cavalo dele, mais relógio do meu sertão Vou contar a minha história Do meu cavalo Alasão Era o meu melhor amigo Eu dei do nome Lampião Um ser recebido, um cavalo cheiro e corajoso Onde ele ia comigo, caro valente, era pedrudo Fazia o que eu mandava, o dia até de geração E toda vaquejada, eu era sempre campeão Mas no dia onde o destino, veio a gente separar Eu estava adivinhando, na pista logo ao entrar Uma novilha assassina, que puxou o outro do chão Ai, que dor O destino desafiado, veio a minha direção Sem ter medo de eu estar, batendo de lá meu Lampião A novilha assassina, aceitou seu coração É Lampião, é Lampião O cavalo dele, mais relógio do meu sertão É Lampião, é Lampião O cavalo dele, mais relógio do meu sertão É Lampião É Lampião O cavalo dele, mais relógio do meu sertão É Lampião E tá com o ciclo ao vivo Me entrega, me olha, me beija Faz de mim o que quer Me chama, me toca, gostoso Faz de mim sua mulher Carinho é bom demais No amor que a gente faz É tão lindo, eu não consigo esquecer Parece sempre a primeira vez A primeira vez que eu te amei Foi forte demais Quando me entreguei Não voltei atrás E por um instante já foi o bastante Nunca sempre te querer mais Uma primeira vez Uma primeira vez Quando me entreguei Não voltei atrás E por um instante já foi o bastante Pra sempre te querer mais Uma primeira vez Carinho é bom demais No amor que a gente faz É tão lindo, eu não consigo esquecer Parece sempre a primeira vez Parece sempre a primeira vez A primeira vez que eu te amei Foi forte demais Quando me entreguei Não voltei atrás E por um instante já foi o bastante Pra sempre te querer mais Como a primeira vez que eu te amei Foi forte demais Quando me entreguei Não voltei Não voltei atrás E por um instante já foi o bastante Pra sempre te querer mais Uma primeira vez Não voltei atrás Não voltei atrás Não voltei atrás Não voltei atrás E por um instante já foi o bastante Por um instante já foi o bastante Não voltei atrás E por um instante já foi o bastante Não voltei atrás E por um instante já foi o mais Te ver, por favor, não demores Quando o amor vai alto, não dá pra esperar Vem depressa acender esse fogo com beijo Vem matar meu desejo essa sede de amar Eu preciso te ver, por favor, não demores Quando o amor vai alto, não dá pra esperar Já passei tudo de vez, vem me dar um beijo Eu quero o teu amor Eu não passei, era bem anseio De que muitas vezes quase me matou Não me deixa que consiga, porque fique a mim, você vai passar E quando eu te soltando, estou te esperando, dozinha, calma Vem depressa acender esse fogo com beijo Vem matar meu desejo essa sede de amar Eu preciso te ver, por favor, não demores Quando o amor vai alto, não dá pra esperar Vem depressa acender esse fogo com beijo Vem matar meu desejo essa sede de amar Eu preciso te ver, por favor, não demores Quando o amor vai alto, não dá pra esperar Já passei tudo de vez, vem me dar um beijo Eu quero o teu amor Eu vou aceitar a minha sede De que muitas vezes quase me matou Não me deixa que consiga, porque fique a mim, você vai passar E quando eu te volto, estou te esperando, dozinha pra amar Só forró, tem que ver, beijo Como uma velha envolvida no céu Como uma estrela que precisa ter o céu Como uma jangada precisa de o seu amor Canto e reclamo como eu quero o teu amor Comigo, se você não faz sentido comigo Comigo, eu te quero junto a mim Comigo, se você não faz sentido comigo Comigo, eu te quero junto a mim Como uma agência que se perde o teu olhar Como uma agência que se perde o teu olhar Como uma agência que não tem onde chegar Como uma agência que se perde o teu olhar Como um serão que fica triste com você O meu coração fica pequeno sem você Comigo, se você não faz sentido comigo Comigo, eu te quero junto a mim Comigo, se você não faz sentido Comigo, meus caros não farê Calma, menina Como uma velha envolvida no seu amor Como uma estrela que precisa ter o céu Como uma jogada precisa de seu amor Canto e declaro como eu quero o teu amor Comigo, comigo Se você não faz sentido Comigo, comigo Eu quero o seu caminho Comigo, comigo Se você não faz sentido Comigo, comigo Eu quero o seu caminho Como uma essência que se perde pelo ar Como uma nuvem que não tem onde chegar Como um sertão que fica triste sem ver O meu coração fica pequeno sem você Comigo, comigo Se você não faz sentido Comigo, comigo Comigo, comigo Eu quero o seu caminho Comigo, comigo Comigo, comigo Se você não faz sentido Comigo, comigo Eu te quero o seu caminho Comigo, comigo Comigo, comigo Comigo, comigo Eu te quero o seu caminho Eu te quero o seu caminho Comigo, comigo Eu te quero o seu caminho Comigo, comigo Eu te quero o seu caminho Comigo, comigo Eu te quero o seu caminho 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 A paixão que não tem mais fim Você tem um jeito lindo E um som especial O sorriso de menina Quando eu vejo eu faço mal Na magia do amor Eu te encontrei E tudo começou Galagem é mais gostoso O meu ser é bem maior Nascendo com teu fogo Só mudamos pra melhor Minha vida é sumida em você Nunca me deixe só Eu e você Somos frutos Eu e você Somos frutos Eu e você Somos frutos Na paixão que não tem mais fim Ó meu cu Ó meu cu Não sei se é paixão que se deu por você Se é coisa da idade ou do coração Porque uma pessoa que começa a amar Só custe amizade, amor e paixão César Som gravando o Bandamix E Grafim da Som aí também presente com a gente Gravando o Bandamix Arrepia essa faneira Pra fazer o meu corral Tem que ter um bom viver É o meu imenso Ó meu imenso E ver água do chão Pra ser um barro Nem devagar nem ligeiro Fui até o marinho Dancei põe no terreiro Cantei reggae na maria Samba no rio de janeiro Teca no cubo letreiro Chupe queimar senhor E pra ficar ainda melhor No meu corral Tem que ter um bom viver 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 Pra fazer o meu corró Tem que ter um bom tempero É o meu, meu suor Primeiro água do cheiro Fui até o cia Lancei um chote maneiro Também docei no pará Amar na colabadeiro Toquei minas gerais As violas, o violão Não pego que canto em rock Chachá e maçoró Pra ficar ainda melhor O meu corró tem pimentado reino Pimentado reino no meu corró 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 Empelir meu corró com pimentado reino Pimentado reino Empelir meu corró com pimentado reino Bala, pimenta do rei Machuca o supone E agora chega mais um meu filho Bregando com vocês ao vivo Vem que banda, valeu? O órgão da ação de João de Orestes Vamos nessa aí Vamos lá, aí, chega mais Essa música vai especialmente De Antônia pra Juca Vem, não vá Fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não posso ir embora Pois o meu coração chora Deixar em me deixar Vem, não vá Fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não posso ir embora Pois o meu coração chora Deixar em me deixar Vem, por favor, meu grande amor Fica comigo Vem, fica comigo Vem, é, quer Vem, é, quer Basta de mim o seu amor Consigo Vem, é, quer Vem, não vá Pois o meu coração chora Pois o meu coração chora Pois o meu coração chora Se pensar em me deixar Vem, é, quer 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 Vamos lá, um alô especial, nosso amigo Silvestre aí com a gente Valeu Silvestre Vem, venha comigo para onde eu vou Eu te primeiro precisarei amor Parei de tudo se Jesus for Mas fica comigo, fica comigo Vem, que eu tenho da mortada Em qualquer canto, em qualquer lugar Tenho certeza que você vai gostar Mas fica comigo, fica comigo Por você Qualquer coisa eu faço Pra ficar em seus braços Vale tudo por você Se quiser Eu vou buscar a lua Para ela se continuar Com o seu desquecer De... Que o seu for Força de cidad Vem, desliga-se e não diga não Não deixe o risco do meu coração Que eu só bato por Deus Vem, não fica comigo, fica comigo Vem, que é meio da morte agora Desde o tempo que eu quero te dar Tenho certeza que você vai gostar Mas fica comigo, fica comigo Por você, qualquer coisa eu faço Pra ficar em teus braços Vale tudo por você Se quiser, eu vou voltar na lua Para ela ser seu luar Eu sou um som, eu sei que é ser Por você, qualquer coisa eu faço Pra ficar em teus braços Vale tudo por você Se quiser, eu vou voltar na lua Para ela ser tua Por os céus de descer De mais Eita que vai começar a sacanagem agora Zabombeiro, rapariga pequena Vamos lá no forró Zabumba comigo Vai começar a alegria Banda beat no forró pra você, meu filho Amor bronzeado Toca, meu filho Vai no forró comigo assim Eita que vai começar a sacanagem agora 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 Faz que vai começar a sacanagem agora Eita 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 que vai começar a sacanagem agora Se você quiser eu vou, se você chamar eu vou Me ama, me assanha, me ganha na cama que eu quero ver A noite está bonita, a lua está no céu Eu quero ir pra fora, não vejo a hora de me afogar Mergulhar nesse prazer, vem do dia amanhecer E a banda tocando pra gente namorar Mergulhar nesse prazer, vem do dia amanhecer E a banda tocando pra gente namorar O bandeiro curva, o saboneiro toca E você mexendo com a cabeça, sai do bar E eu vou passar, meu bem, eu vou passar E a banda tocando pra gente namorar É muito bom, azul da flor do céu Parece sabor de mel, vem comigo aproveitar É muito bom, azul da flor do céu Parece sabor de mel, vem comigo aproveitar E o saboneiro curva, e o saboneiro toca E você mexendo com a cabeça, sai do bar E eu vou passar, meu bem, eu vou passar E a banda tocando pra gente namorar É muito bom, no forró, meu filho Simpão no balanço Fiquei convidado pro forró E quando cheguei lá Eu fiquei sem entender de uma galera agitar Era o objetivo de errar, era de arrepiar Eu louco pra ele mesmo, eles estavam lá de ver Fui, tere, tere, tere Fiquei convidado pro forró E quando cheguei lá Eu fiquei sem entender de uma galera agitar Era o objetivo de errar, era de arrepiar Eu louco pra ele mesmo, eles estavam lá de ver Fui, tere, tere, tere O que é o tere É a má, é a má, é a má pra você É a má, é a má, é a má pra você Fui, tere, tere O que é o tere É de tudo, é de nada, é de tudo Tudo a ver, é de nada, é de tudo É de nada, nada a ver É de nada, 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 é Fui convidado pro forró E quando eu cheguei lá Eu comecei em ver de uma galera a jutar Era o mundo em guerra e era de arrepiar Pelo mundo em que eles estavam a dizer Que é o tererê É a mar, é a mar, é a mar Pra você É a mar, é a mar, é a mar Pra você É ser tudo, é ser nada É ser tudo, é ser nada, nada a ver É viver, é viver, é viver, viver, viver Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Tem que arrumar o cabelo Tem que furar o espelho E dar seu visual E vai emitir a batalha E se você não enganar Se vai se dar mal Seria se sempre mudam Que nesse seu camisão E decidir arrastar-se nela Seria se seu boné E vamos dar um rolê E vamos dar um rolê na galera Eu faço tudo o que você quiser Vou pentear meu cabelo Te ando no espelho Vou me produzir Eu vou tirar um galã Se vai ser a meu fã Pelo menos não vai me engolir O que eu quero vai ficar bacana Pois a gente se ama com você Eu quero ser feliz Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Tem que arrumar o cabelo Tem que furar o espelho E mudar seu visual E vai emitir a batalha E se você não enganar Você vai se dar mal Seria se seu bermudão Seria se seu camisão E decidir arrastar-se nela Seria se seu boné E vamos dar um rolê E vamos dar um rolê E vamos dar um velho com a galera Eu faço tudo o que você quiser Vou pentear meu cabelo Tirando do espelho Vou me produzir Eu vou virar um galã Você vai ser meu fã Pelo menos Não vai me produzir O que eu quero vai ficar bacana Pois a gente se ama com você Eu quero ser feliz Banda mudagem No chato da canta Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Se quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Tem que arrumar o cabelo Tem que se olhar no espelho E mudar seu visual Me apaguei uma estida bacana E se você não enganar E se vai se dar mal Seria se seu bermudão Diria se seu camisão E decidir arrastar-se nela Seria se seu boné E vamos dar um rolê E vamos dar um rolê E vamos dar um baile na galera Eu faço tudo o que você quiser Vou puxar meu cabelo Se entre no espelho Eu vou me produzir Eu vou virar um galã Seu pai será meu fã Pelo menos Não vai me curir O que eu quero vai ficar bacana Pois a gente se ama com você Eu quero ser feliz Quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Quer me namorar, vou te dizer O que você tem que fazer Bota uma tarde Dos sonhos que tivemos Alegria que vivemos Era que eu fosse o amor E amor, naquela luz que abre o mar Quando juntos corrimos Na nariz nos amamos O sol nasceu e a mente estava Como um pouco de esquecer Se eu te amo Se eu te amo Se quero tudo outra vez Como um pouco de esquecer Se eu te amo Se eu te amo Se quero tudo outra vez Se eu te amo Se eu te amo Dos sonhos que tivemos Alegria que vivemos Era que eu fosse o amor Se eu te amo Se eu te amo Tenho juco de ser membro Na nariz nos amamos O sol nasceu e a mente estava Como um pouco de esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como um pouco de esquecer Se eu te amo Se eu me chamo, se quero tudo outra vez Como pode esquecer, se eu te amo Se eu te enxergo, se quero tudo outra vez Como pode esquecer, se eu te amo Se eu me chamo, se quero tudo outra vez Atenção aí quem te pega uma chave do perfume aqui atrás Por favor, minha primo quer e ela tá aqui me entra aí, tá bom? E vamos no pique do forró Com a banda, o Ticáquitas Quando você me olha, fico louca pra te amar Sou aquele pássaro livre, o presenso de pousar Pra dizer tudo o que sinto e poder te comparar A beleza desse céu, o brilho do luar O infinito do horizonte, com a imensidão do mar Se reflete nesses olhos, cada vez que eu te encontrar O infinito do horizonte, com a imensidão do mar Se reflete nesses olhos, cada vez que eu te encontrar Só quero te amar, sentir o prazer Do meu corpo te aquecer Só quero te amar, sentir o prazer Do meu corpo te aquecer Quando você me olha, fico louca pra te amar Sou aquele passeio livre com desejo de pousar Pra dizer tudo que sinto e poder te comparar A grandeza desse céu, o brilho do luar Do infinito do horizonte, com a imensidão do mar Se reflete nos seus olhos cada vez que eu te encontrar Do infinito do horizonte, com a imensidão do mar Se reflete nos seus olhos cada vez que eu te encontrar Só quero te amar, sentir o prazer Do meu corpo te aquecer Tô de cápita, o sangue se adençou Vem comigo por pau É a força total, a força livre Primeiro do janeiro de 96 Comal, até o clube Pereira Promoções Vem ficar aqui comigo Vem alimentar minha paixão Vem me dar o teu abraço Vem me alocar na solução Vem com teu corpo e o índio Acho que vai me matar Vem que eu tenho ensino tudo Pra gente não mais parar Mas quando vai chegar da hora Talvez vai embora Fique sem saber Se volta cedo ou se demora Mas se voltasse agora eu fingiria com você Mas quando vai chegar da hora Talvez vai embora Talvez vai embora Fique sem saber Se volta cedo ou se demora Mas se voltasse agora eu fingiria com você É a força total, a força livre Vem ficar aqui comigo Vem alimentar minha paixão Vem me dar o teu abraço Vem me alocar na solidão Vem com teu gentilito Vem com teu gentilito Vem que eu tenho ensino tudo Vem que eu tenho ensino tudo A gente não mais parar Mas quando vai chegar da hora Talvez vai embora Talvez vai embora Fique sem saber Se volta cedo ou se demora Mas se voltasse agora eu fingiria com você Mas quando vai chegar da hora Talvez vai embora Talvez vai embora Fique sem saber Talvez vai embora Talvez vai chegar da hora Talvez vai embora Talvez vai embora Se volta cedo ou se demora Mas se voltasse agora eu fingiria com você Mas quando vai chegar da hora Talvez vai embora Talvez vai embora Talvez vai chegar da hora Olhem que eu fiz Masility vai Ramadan Para igreja Meu bem, eu te amo tanto, tanto Me deu o tempo, não me impeça a separação Mesmo porque, mesmo porque Você não vive sem mim, nem eu sem você Mesmo porque, mesmo porque Você não vive sem mim, nem eu sem você Meu bem, eu te amo tanto, tanto Me deu o tempo, não me impeça a separação Mesmo porque, mesmo porque Você não vive sem mim, nem eu sem você Mesmo porque, mesmo porque Você não vive sem mim, nem eu sem você Até o nosso abajur, nossa mesa de sala O colchão, nossa cama, sente falta e reclama Te amo Meu peito tá cheio de saudade Meu corpo cheio de vontade De te querer Meu bem, não vá embora, me ajude a viver Mesmo porque, mesmo porque Você não vive sem mim, nem eu sem você Mesmo porque, mesmo porque Você não vive sem mim, nem eu sem você Tchum 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 tch Até o nosso abajur, nossa mesa de sala O colchão, nossa cama, sente falta e reclama Te amo, meu peito tá cheio de saudade Meu corpo cheio de vontade de te querer Meu bem, não vá embora, me ajude a viver Mesmo porque, mesmo porque Você não vive sem mim e eu sem você Mesmo porque, mesmo porque Você não vive sem mim e eu sem você Você não vive sem mim e eu sem você Você não vive sem mim e eu sem você Tchu-tchu-tchara 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 Oh! Impacto circo, só no forró pra você! Ah, ah, ah Ah, ah, ah Meu querer, quero ter você Minha estrela linda, tem brilhar comigo Vem querer, quero tragar você Me aquece desse frio, você é o meu sol Quando seu olhar bate com o meu Eu não sei o que fazer Eu te dou amor, meu coração O meu mundo é você Vem sem medo, pacho Você não vai se arrepender Vem sem medo, pacho Você vai ter amor como é bom Vem sem medo, pacho Você não vai se arrepender Vem sem medo, pacho Você vai ver amor como é bom Junho do bom para a gravações E o bom som Todo mundo gravando E vai consigo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Nesse frio, pacho Você é o meu sol Você é o meu sol Quando seu olhar bate com o meu Eu não sei o que fazer Eu te dou amor, meu coração O meu mundo é você Vem sem medo, pacho Você não vai se arrepender Vem sem medo, pacho Você vai ver amor como é bom Vem sem medo, pacho Vem sem medo, pacho Você vai ver amor como é bom Vem sem medo, pacho Você não vai se arrepender Vem sem medo, pacho Você vai ver amor como é bom Ah, ah, ah 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 Ah, ah, ah